Agradecer muito a todos os brasileiros que torceram por mim em Londres, que também agora votaram para mim. Muito obrigado mesmo, foi muito legal e essa conquista não é só minha e de todos vocês também. Obrigado. Uma felicidade enorme, né? Veio logo, consequentemente, esse resultado é por causa de Londres. Então quando me chamaram veio a imagem da minha prova em Londres e fiquei muito feliz. Obrigado.